E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Vou fazer mais um vídeo de como comprar a Baby Dogecoin e dessa vez eu vou fazer pelo celular ontem eu fiz um vídeo de como comprar pelo computador e teve muitas visualizações e aí muita gente não tem computador, tem celular então eu vou estar ensinando como comprar pelo celular você baixa o aplicativo da Gate.io tem link aqui na descrição para você baixar o seu aplicativo você clica, procura se você é do Android ou do iOS e aí você faz o download, faz o cadastro rapidão e você já vai estar apto a fazer a compra vamos entrar aqui na Gate.io o aplicativo é bem fácil, tá pessoal? vou logar aqui, ó ah tá, e para você estar comprando a Baby Doge você precisa enviar o SDT aqui para a Gate.io vou deixar um cardzinho aqui, ó no lado direito aqui em cima de como mandar o SDT da Binance para a Gate.io então vamos lá pessoal após você ter enviado seus SDT aqui para a Gate.io você vai vir aqui no menu câmbio aqui nessa telinha, a telinha onde você vai efetuar a compra aqui onde tem só o SDT você clica e aqui você digita Baby e aí vocês vão notar que tem duas Baby, ó tem a Baby e tem a Baby Doge então é a Baby Doge, tá? Baby Doge barra o SDT aqui onde tem vender e comprar você deixa comprar aqui nesse book vermelho são os vendedores e aqui nesse book verde são os compradores como a gente quer comprar a gente vai selecionar um dos vendedores e eu vou clicar aqui no número 1, ó e aqui você diz nessa barrinha aqui você informa quantos porcento você quer comprar dos seus USDT eu quero comprar tudo e a sacada pessoal para a sua ordem ser executada rápida é clicar no vendedor ó, clica no vendedor e já clica no botão comprar porque se você clicar no vendedor e demorar para clicar no comprar talvez a sua ordem venha aqui para o book de ordens até que o valor bata lá no valor que você colocou e se você quer que a sua ordem seja executada rapidamente você clica no vendedor e já clica comprar já confirma coloca a sua senha e dá um ok vocês vão ver, ó a ordem já foi executada vocês vão ver, ó que eu demorei, ó a ordem ainda veio para o book então eu vou cancelar ó a sacada tem que ser rápido rápido no gatilho plan e poll coloca a senha, ok ó, a ordem já foi executada então, ó histórico ó lá, vocês já vão ver que foi executada então é ser rápido no gatilho aqui para ela ser executada no mesmo momento senão você tem que aguardar ela ser executada vamos ver se caiu aqui, ó vou clicar aqui em carteira e aqui, ó conta spot vocês vão ver, ó que as minhas baby dogen estão aqui, ó 85 dólares de baby dogen então, pessoal é assim que compra pelo celular todos os links estão na descrição para você efetuar a sua compra aqui na Gate.io e fazer o seu cadastro espero ter ajudado vocês um forte abraço e tchau, tchau e aí e aí e aí e aí e aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí